A nossa equipe foi chamada por telespectadores que mandaram mensagens do 99970955 para a região do Pedregal, mais especificamente a Praça do Bairro Pedregal, moradores preocupados com lixo acumulado, água parada e falta de manutenção. Tem imagens ao vivo? Imagens ao vivo da Praça do Pedregal... Olha isso, gente! Olha o flagrante que o repórter cinematográfico Nino Silva está oferecendo pra você agora. Essa água aí, não é possível que essa água aí seja do lago feito pela Prefeitura. Não é possível. Quem está lá é o Rafael. O Rafael, esse aí é o lago que tem na praça ou é uma água parada que acumulou por aí? Muito boa tarde, Trindade. Boa tarde a todos que acompanham o programa SBT Comunidade. É isso mesmo, Trindade. Inclusive, as cenas que vocês estão vendo neste momento chamam a atenção dos moradores porque no dia 14 de fevereiro de 2022, uma grande festa aconteceu neste local com a presença de grandes figuras políticas e também a presença do prefeito Emanuel Pinheiro onde entregou aos moradores o que, na verdade, seria uma praça, um espaço de lazer e também um local para os moradores usufruírem como entretenimento e também um local de diversão para as crianças. Porém, os moradores não estão aproveitando deste local até porque conversamos com alguns que moram aqui na Redondeza e os sintomas de dengue e outras doenças estão aparecendo e os moradores acabam tendo que ficar em suas residências e não ocuparam esse espaço para o que seria a finalidade inicial dele, Trindade. Agora, esse aí é sim o lago. O lago que foi criado pela prefeitura na praça do bairro Pedregal. Mas olha isso aí, gente. Olha esse flagrante. Isso aí é inadmissível. Em um período de preocupação com a dengue, lixo espalhado no lago, não bastasse a água parada, né? Porque a sensação que eu tenho é que esse lago virou um berçário. Esse lago virou um berçário para o mosquito que transmite a dengue e que transmite outras doenças. E aí preocupa. A gente tem que questionar a prefeitura municipal de Cuiabá quanto à estrutura desse lago. Não dá para continuar assim. As pessoas mandaram mensagens, mandaram fotos para o 99970955. A gente foi até o local e está comprovando ao vivo para você que as denúncias são verdadeiras. Muito lixo. Muito lixo acumulado no lago. A água... A água... A sensação que eu tenho pela imagem aqui, Rafael, é que a água está meio esverdeada, não está? É isso mesmo, Trindade. A água está bem esverdeada, inclusive muito lixo. É possível ser visto aqui. É também notório aqui a presença de larvas, de mosquitos da dengue. Muito outro tipo de inseto a gente acaba encontrando. Os moradores relataram que o último serviço de manutenção que foi feito aqui é neste local onde eu estou aqui. Segundo informações relatadas pelos moradores, um veículo da prefeitura teria estacionado neste local. E aqui foi, então, despejado um produto, cal mais precisamente, e foi a única manutenção que aconteceu por aqui. A água está bem suja, Trindade. Muito lixo aqui no local. E, como eu já falei no início dessa matéria, é que os moradores estão com medo de ocupar esse espaço porque temos já um telespectador ali que, inclusive, está acompanhando neste momento o programa da comunidade. E ele relatou que está acamado pelo fato de ter contraído, então, a dengue deste local. Ele é morador aqui da frente, Porta do Lago, e acabou sendo uma das vítimas também da dengue. Outra moradora, viu a nossa equipe de reportagem aqui, aproximou da equipe para relatar que ela foi preciso deixar o trabalho para cuidar de três filhos que estão assintomáticos com dengue em casa e ela acabou tendo que deixar os seus afazeres para cuidar dos filhos. Isso tudo por conta desse lago que fica em frente da sua residência. A suspeita das pessoas não poderia ser diferente, né? Elas moram em frente a esse lago que está nessa situação de abandono. O Rafael está lá, o Nino Silva também está lá, bairro Pedregal, um bairro bem localizado da nossa capital, de um povo ordeiro, trabalhador, que tem os seus problemas, mas que não dá para admitir que uma obra da prefeitura cause tantos transtornos como essa aí. A imagem que o Nino Silva está oferecendo para você, são 10 horas e 56 minutos, ela é simplesmente assustadora. Olha a quantidade de lixo que foi parar nesse lago. Tudo bem, não foi a prefeitura que colocou o lixo aí, com certeza que não, espero que não. Agora tem que ser feito um processo de manutenção e limpeza, porque se você tirar todo esse lixo daí, a água vai continuar parada, pelo jeito. A água vai continuar parada. E a água parada é um berçário para o mosquito da dengue. Da dengue e de tantas outras doenças. Agora, será que não pensaram nisso quando projetaram a praça? Ou será que esse lixo está acumulado de ontem para hoje? Foi feita a manutenção ontem, entre a idade de hoje, o lixo já está aí de novo. Por vezes, uma sacola que tenha caído no lago, acaba espalhando esse lixo todo. O que é preciso ter é manutenção constante. O morador relatou que eles chegaram ali, colocaram um carro e foram embora. Não dá para aceitar esse tipo de serviço. A Simone, que já está por aqui, está pedindo nota para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. E eu acredito que esse lixo não está aí de ontem, não, porque não é essa planta que fica aí, me fugiu o nome dela agora. Esse musgo, é um musgo, né? Eu acho que é um musgo. Na minha terra, acho que se chamava lodo, musgo, sei lá. Cada região tem um nome diferente. Mas essa planta que está vindo aí? Essa planta aí, ela se acumula com o tempo. Ela não surge do nada. Qual será a resposta da Prefeitura Municipal de Cuiabá para essa sujeira, esse flagrante, essa imagem forte? Olha quanta garrafa, quanta sacola plástica, quanto lixo jogado nessa praça do bairro Pedregal. Inadmissível. A comunidade precisa abraçar a praça. Precisa. Não dá para aceitar que as pessoas depositem lixo em um lago, em uma estrutura, seja ela qual for, construída no bairro. Agora, não dá para deixar sem manutenção. Não dá para deixar sem manutenção. A limpeza precisa ser feita de forma constante. E a água do bairro, do lago, nitidamente parada. Nitidamente parada. Não sei. E estamos questionando a Prefeitura Municipal de Cuiabá quanto qual a estratégia para evitar que esse lago se transforme em um berçário. A praça, ela é bonita. Ela é uma obra que demorou para ficar pronta. A população aguardou por essa inauguração. A inauguração aconteceu com muita festa, mas, infelizmente, o sonho tem se transformado em pesadelo. E o Rafael está lá conversando com moradores, vai construir uma reportagem. E os moradores do entorno, coincidência, estão todos com dengue. Será que é coincidência? O que a senhora acha? O que a senhora acha? Obrigado.